E durante toda a quarta-feira aconteceu em Blumenau o julgamento de dois homens acusados de matar Helmut Strutz, de 48 anos, no início do ano passado. Vamos ao vivo até a nossa redação com a repórter Jamile Cardoso. Jamile, qual foi o resultado desse júri popular? Boa tarde pra você. Boa tarde, Sabine. Boa tarde a todos. Olha, os dois réus foram condenados pela justiça. O Fábio Lang pegou uma pena de 14 anos de reclusão, mas ontem mesmo o advogado de defesa já entrou com recurso de apelação porque não concordou com o resultado. Já o segundo réu, o Jefferson Diogo Darolt, deve cumprir uma pena de 12 anos de reclusão. Foi um pouco menor porque na época do crime ele era adolescente. Um terceiro acusado foi julgado e absolvido em dezembro do ano passado. Os jurados ficaram divididos e a maioria acabou então absolvendo ele por quatro votos a três. Esse crime aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2017. Foi gravado pelas câmeras de monitoramento, como você vê nessas imagens. O Helmut Strutz, de 48 anos, estava em casa na rua Mike Anderson Dicke, no bairro Badenfoot, em Blumenau, com um grupo de amigos. Parecia que estava tudo bem, eles estavam conversando, tudo normal. Até que em determinado momento, o Helmut é atacado na garagem da própria casa e é morto a facadas. Na sequência, esses suspeitos ainda atiaram fogo no corpo do Helmut e também na residência. Agora então, com o julgamento dos três suspeitos, que já aconteceu um em dezembro do ano passado e os outros dois na data de ontem, o crime é considerado esclarecido, resolvido e encerrado. Sabine, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações de Amílio Cardoso, até já com outros detalhes aqui de Blumenau.